Música A ferramenta disponibiliza três fotos quando a infração é registrada por radares fixos e radares de semáforo. As autuações registradas são a de avanço de sinal vermelho, parada sobre a faixa de pedestre e excesso de velocidade. Para consultar a imagem, o motorista acessa o site da Indec, indec.com.br e entra em consulta de infrações. Para entrar na plataforma, é preciso preencher os seguintes dados. O Registro Nacional de Veículos Automotores, o RENAVAN, placa do veículo e o número do auto de infração que vem no documento.